A Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília recebeu o secretário-geral da CNBB para fazer a abertura do ciclo de debates deste ano. A Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Brasília abriu os trabalhos do ano com o seminário sobre a campanha da fraternidade 2017. Na mesa de debates, o tema principal foi a preocupação com os seis biomas brasileiros e a defesa da vida. Quando se faz, por exemplo, uma queimada, nós matamos milhões de insetos. Nós tiramos a comida dos passarinhos, matamos seres até maiores, lagartos, cobras, que são alimentos das seriemas. Assim é que nós temos que ver a vida. Então, principalmente, eu penso que na campanha da fraternidade é cuidar das árvores. As árvores são água e água é vida. A inspiração da campanha da fraternidade veio da encíclica Laudato Si do Papa Francisco. Mas a campanha da fraternidade deste ano não está focada apenas na natureza e nos ecossistemas, mas ela está preocupada também com a vida humana presente nestes biomas. Onde a vida humana estiver ameaçada, o grito profético da igreja se faz presente. Essa campanha da fraternidade deseja despertar os nossos fiéis, os nossos irmãos e irmãs, para esses irmãos que vivem quase isolados em pequenas comunidades. Eu me refiro, por exemplo, aos povos indígenas, me refiro às comunidades quilombolas, me refiro às nossas comunidades ribeirinhas, mas também me refiro às nossas comunidades, às nossas famílias que vivem, por exemplo, da colheita de frutas, de quebradores de coco, por exemplo. Tantas pessoas, tantos grupos que vivem da natureza. O ciclo de debates enfatizou a importância da conversão ecológica neste tempo da quaresma para se poder atingir as metas da campanha da fraternidade. A campanha vai começar sensibilizando, se encantando. Então a gente tem que equilibrar dois polos, a campanha ajuda nisso, vai equilibrar dois polos. Um polo é o polo do encantamento. Então a gente se encantar com a criação, se encantar com o dom. Mas o encantamento por si só, se você ficar só nele, ele aliena. Então a campanha tem outro lado, que é a indignação. Então é a indignação do que estão fazendo com o Cerrado, com os povos do Cerrado, que tem que mobilizar a gente. Vamos, nesta quaresma, procurar trabalhar esse tema da campanha da fraternidade. Vamos conscientizar as pessoas sobre essa nossa responsabilidade, procurando também nos converter também, ecologicamente. O Papa nos fala da conversão ecológica, do amor à natureza, do respeito à natureza, do cuidado com a natureza, com esta casa comum de todos nós, que Deus nos deu com tanta riqueza, com tanta beleza para nós brasileiros. Obrigado. Obrigado.